Começa daqui a pouco em Governador Valadares, por volta das 8 horas, o velório do motociclista Franklin Félix Costa. Franklin Félix Costa, atingido violentamente por um carro de passeio no centro da cidade no dia 31 de julho. Ele estava de moto, parado no semáforo do cruzamento da Avenida Minas Gerais com a rua 7 de setembro. O motorista que o atropelou estava com sintomas de embriaguez. Vamos conversar ao vivo com o repórter Miguel Brás sobre esse assunto. Miguel, boa noite para você. Você está na região central, né? Ei, Saulo, boa noite para você e para todos que assistem a nossa programação. Exatamente, eu estou aqui em frente a uma das capelas, bem ao lado do cemitério Santo Antônio, aqui no centro de Governador Valadares, onde daqui a pouco vai ocorrer o velório de Franklin Félix da Costa de 40 anos. Ele foi vítima de um acidente ocorrido no dia 31 de julho. Ele morreu na manhã desta quinta-feira, após ficar 19 dias internado. Como foi dito, o velório está previsto para começar daqui a pouco às 8 horas e vai até às 7 da manhã desta sexta-feira. E o sepultamento está previsto para ocorrer ao meio-dia na cidade de Virgolândia, mais precisamente no distrito de Empossado. Só para relembrar um pouco, ele foi vítima de um acidente registrado no dia 31 de julho, no cruzamento da Avenida Minas Gerais com a Rua 7 de Setembro, no centro de Governador Valadares. O motociclista esperava o semáforo abrir quando a moto dele foi atingida por um carro que vinha logo atrás. E este carro era conduzido por um jovem de 21 anos. Na ocasião, este condutor disse para a polícia militar que teria dormido ao volante. A gente vê aí nas imagens, nas fotos, que com o impacto da batida, a moto ficou na pista, alguns pedaços espalhados pela via. O carro também ficou com a parte amassada. E a polícia disse que a suspeita era de que este condutor estava embriagado. Por quê? Porque ele estava com os olhos avermelhados, fala desconexa, porém, ele se recusou a fazer o teste do bafômetro. Ou seja, aquele procedimento que acusaria a presença de álcool no sangue. Portanto, ele chegou a ser preso, teve a CNH apreendida, mas o jovem acabou sendo solto alguns dias depois. E acerca deste acidente, a polícia civil se manifestou por meio de nota e disse o seguinte, abre aspas, As investigações seguem em fase final de apuração, tendo sido ouvidas testemunhas e colhidos elementos de prova que serão devidamente encaminhados ao Poder Judiciário. Outras informações serão repassadas após a conclusão das investigações. Fecha aspas. Foi o que diz a nota emitida pela polícia civil. Então, Saulo, só frisando, o velório vai começar daqui a pouco, está previsto para começar daqui a pouco, às oito da noite, vai até às sete da manhã desta sexta-feira, e o sepultamento será ao meio-dia na cidade de Virgolândia. Eu volto com você, Saulo. Obrigado, Miguel. Pelas suas informações, a gente conversa nessa edição. Obrigado. Obrigado.